Olá pessoal, desculpa interromper o vídeo, é para quem não me conhece, eu sou o Benevaldo aqui do canal Eletrônico Benevaldo e estou com mais um vídeo desta vez mostrando uma situação que sempre acontece comigo e acredito que aconteça com você aí também. Então se você gostar do vídeo já deixa aí o seu like para ajudar o canal. Certo pessoal, fique com o vídeo a partir de agora. Agora que é 12 horas, é para ter uma plaquinha aqui mesmo. É, fecha 12 horas mesmo, sabe? Agora é meia. Pois é, tá, foi a hora que eu podia vir, foi agora. É, acho que ele acabou de fechar mesmo. É, tá fechado. É que ele mora aqui do lado, né, mas... Foi até porque eu já não quis, ele não atende. Acho que eu vou vir de tarde de novo. Tá fechado de novo, até porque o pessoal fez vim agora, ele fez vim cedo, 7 horas, mas é só para entregar um negócio e para ele consertar, eu acho que ele me atende, né? É, tá complicado, né? É só para receber o aparelho aqui, é para ele consertar, depois eu vou pegar. O cara mora aqui, é porque não custa nada de me atender aqui. Aí, tem aquele, fechou 5 e meia, né? Mas essa fora, foi o horário que eu continuo, né? Aí tem aí o horário que ele abre, foi direitinho aí, né? Aí ele já fechou. Mas quando for outro dia eu venho de novo aí, ver se eu venho de domingo, pode ser que eu peguei em casa domingo. Tá fechado de novo, tá? Eu acho que eu já dei 3 viões perdidas aqui. Não acredito não, mais uma viões perdidas. Como é que pode, tá? Vou chamar mais um pouquinho aqui para ver se ele abre. Benevaldo. Ô, Benevaldo. Ô, Benevaldo. É, rapaz. Tem jeito não, já deixei até a plaquinha ali fora. Tá fechado. Fechado de novo. Tem que dar um jeito meio de vir no horário que estiver aberto. Não sei como é que eu vou fazer, mas tem que dar um jeito. Vou chamar mais um pouquinho aqui para ver se ele abre. Oi, bom dia. E aí, meu amigo? Quer que eu possa lhe ajudar? Essa é a hora de você vir, rapaz. Além da hora, você ainda vem dia de domingo, o dia que a gente tem para descansar. Aí, dentro de domingo, hora dessa, o costume nem em casa não tá. Entendeu? Vê aí outro horário, outro dia aí direitinho para você vir, rapaz. Ele não dá certo, não, desse jeito, não. O pessoal quer vir aqui toda hora, de noite, meio-dia, na hora que a gente tá descansando, na hora que a gente fecha que o pessoal invente de vir. Não pode ser assim, não. Tudo tem horário, entendeu? Dei um jeitinho lá de vir segunda-feira quando estiver funcionando, tá certo? A gente tem um horário aqui de funcionar normal. Aí, o pessoal só vem quando a gente acaba de fechar ou no dia que a gente não tá trabalhando. A gente precisa de um tempo também. Não pode ser assim, não, entendeu? Aí, o cliente chega e diz, ah, eu dei duas, três viagens perdidas aí. Mas aí, vamos ver o dia que ele veio e a hora que ele veio, né? Geralmente, ele vem sete horas da noite, oito horas da noite, ou então de domingo quando tá fechado. Pois é, eu espero que você tenha entendido aí, viu? Agora eu vou fechar, vou entrar que eu vou cuidar das nossas coisas ali. Tchau. E aí